Tá ok. Pessoal, vamos partir para a próxima pauta. São meio-dia e 51 minutos. Joga na tela para a gente, por favor. Filho de Benedito Gonçalves, STJ, viraliza com roupas de grifo e joias no TikTok. Vídeo com Felipe Brandão atingiu 2 milhões e meio de visualizações na rede social. Produtos incluem bolsa da Dior e relógio de 1 milhão. Acho que nós temos um vídeo, o vídeo desse rapaz, do Felipe, ostentando. Não sei se tem como passar já na sequência. Ah, cool, cool, cool. Dior bag, can you show me the bag? Ah, nice, nice, I love this one. And a bracelet Cartier. 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 And a Van Cleef, eh? Van Cleef, yeah. Yeah, shit. Ah, this is the eBay one? Yeah, eBay, nice. Jogger? I use a Zaraway. And a Morphe Gucci jacket, yeah. Cool. And your shoes, the skates? Louis Vuitton, Sandy, Valentino, Chanel, Chanel, Van Cleef, Cartier, and Roulette. Which one? The Day Day, right? Day Day, yeah. Green Dial? Green Dial, yeah. Oh, thanks so much, guys. What are your food? Yeah, I'll show you. And I have to ask, what do you do for work? I sell and buy watches, the luxury watches. Oh, yeah, yeah. And the jewelry, diamonds, everything. Ah, cool. And you're located in Brazil? In Brazil, yeah. Ah, cool, Rio. Rio, nice, nice to meet you, my friend. Yeah, yeah, that's me. Okay. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora. Pode tirar, isso, pode voltar com a gente aqui. É, é uma cena... Apesar da quantidade de riqueza ali, né, da quantidade de bens valiosos e tal, é uma cena deprimente, né? A despeito, a princípio, a despeito da questão ética, que pode ser que envolva, eu não tenho como entrar nessa questão, se o cara tem, o que ele faz da vida, né? Se o fato de ele ser filho do juiz tem a ver ou não, a questão moral já é um... Se ele tivesse condições de gastar isso, eu já acharia uma futilidade, mas o dinheiro dele, ok. Porque eu realmente não vejo utilidade, assim, né? Ah, pô, eu tenho um aqui da Prado. E eu achei engraçado, não sei se você, eu achei engraçado que ele ficava feliz, assim, parecia a criança mostrando um brinquedo novo, não sei se vocês tiveram essa impressão. Se o cara olhava, assim, a jaqueta, ele dizia, assim, é da Prado, aqui, olha só, que bonito. Nem eu tenho, não, meu, eu tenho, assim, que bonito. Tipo, assim, ele ficava como se ele ficasse orgulhoso, assim, né, como se o valor dele, o que vale para ele como ser humano é aquilo que ele traz como etiqueta. Achei interessante, né? Enfim, essa é só a minha análise superficial, vou passar para o Eduardo Vieira. Bom, meu amigo, esse sujeito, ele mostra de forma clara, né, o lixo que é, né? Esse sujeito é um lixo, né, um lixo humano, e ele mostra de forma cristalina o que acontece quando você coloca no altar o dinheiro. O nosso excepcional Gilberto Chesterton, ele disse o seguinte, quando você remove Deus do altar, né, quando você passa a não acreditar mais em Deus, não significa que você minimizou suas crenças, né, e você agora é um cara que está vendo a verdade, as crenças supersticiosas, digamos assim, né? E, então, você se tornou mais propenso a compreender a verdade do mundo, né? Pelo contrário, cara, quando você passa a não acreditar mais em Deus, isso significa, efetivamente, que você passa a acreditar em qualquer coisa. Então, esse sujeito, né, esse sujeito tem uma densidade moral e intelectual tão minúscula que ele realmente acredita que o que importa é a marca. Veja isso, cara, veja o nível, a marca, a marca. Quer dizer, eu, por exemplo, eu sou da área de tecnologia, então, eu gosto, né, eu gosto, eu gasto dinheiro com um computador possante, com uma placa de vídeo maneira, com serviços de internet poderosos, digamos assim, eu gasto dinheiro com isso. Mas, cara, se o cara me vender uma placa de vídeo tecnicamente similar a uma outra, mas ele bota lá a placa de vídeo da Dior. A Dior agora resolveu gourmetizar o mercado de placas de vídeo. Então, agora tem a placa de vídeo da Dior, que tem um adesivo de diamante ali, um rubizinho, uma pedra preciosa na frente da placa, que se eu olhar a parte de trás do meu computador, eu vejo, nossa, minha placa de vídeo é da Dior. Aí, aparece um videozinho na abertura do meu computador, Dior, uh, Dior. Cara, eu não pagaria um... Cara, vai dizer isso, eu não pagaria um único centavo. Cara, eu não pagaria um único centavo por isso. Um único centavo. Um centavo, né? Olha, por mais um centavo, você tem a placa... Não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara, que breguice, que baixaria, né, cara? Então, você repara, como é que é fácil você manipular um idiota como esse, né? Existem 500 assim, cara. 500 assim. O cara é fútil até a raiz dos cabelos, né? O cara é o que a gente chama, em termos, assim, de discussão política, né? Em termos de revolução, em termos de mudança, de paradigma, de mudança de poder, de tomada de poder. Aí, falando de, por exemplo, Saul Alinsky, né? E Companhia Limitada. Esse cara é o idiota útil. Esse cara, ele vai com a roupinha dele, da Dior, o tênizinho dele, sei lá quantos mil dólares, e o reloginho dele, ele vai direto para a guilhotina sem entender. Mas como vocês estão me levando para a guilhotina? O Vitor Frankl, que é um sujeito que vocês devem conhecer, porque ele é sensacional, ele foi um sobrevivente de campo de concentração. Sabe o que ele falou sobre a experiência dele em campo de concentração? Ele falou um negócio do cacete, cara. Ele falou o seguinte, olha só. Eu cansei de ver judeus ricos aqui, que diziam, bom, beleza, você prendeu toda essa gentalha aí, né? Aqui, mas deve haver um engano. Repara, gentalha era judeus que nem ele, né? Mas era o cara mais pobre, né? De repente, o cigano, que estava ali no mesmo campo de concentração que ele. Eu prender essa gentalha toda aqui, mas tem um engano. Pô, eu sou... Olha só, olha só a minha roupa, cara. Olha, minha bolsa é Dior. Deve haver um engano. Eu não pertenço a isso aqui, né, cara? E o cara taca ele num catre nojento, cheio de pulga, do mesmo jeito que o resto da galera. E esses caras eram os primeiros a sucumbir. Esses caras perdiam o interesse pela vida, porque, pô, o Dior dele não vale mais nada, cara. O que vale ali dentro é a tua essência, malandro. Agora é você mesmo. É você. Você está ali que nem um nervo exposto. E aí? Você se garante? Você se garante para conviver com aquele nível de realidade? Sabe quem tinha a melhor, vamos dizer assim, performance em termos de resiliência? Quem sobreviveu àquele massacre? Quem efetivamente tinha a exata noção da transcendentalidade da vida? Eles sabiam que tudo aquilo ali que estava acontecendo, a comida que eles estavam comendo, o estado do prato, o estado da cama, são coisas transientes e irrelevantes dentro da eternidade da realidade, de fato. Você acha que isso aqui é verdade? Isso aqui que a gente está vivendo é uma bolinha, é uma bolinha minúscula, né? Uma bolinha minúscula de materialidade dentro da realidade transcendental que é eterna. Então, esse cara, esse cara é uma demonstração exatamente do que é a degradação do ser humano materialista vil. E qual é a solução para isso? Já dizia lá o querido senador Cartão do Senado Romano. Destruam o Cartago, pô! Bota essa porcaria abaixo. A gente está aprendendo, a gente vai chegar lá ainda. Obrigado, Eduardo. Perfeito. Muito interessante essa analogia, essa referência com esse caso do Vitor Frankl. Fez todo sentido, né? As pessoas que davam valor para aquilo que elas já não tinham mais lá dentro do campo, a vida delas acabou. As aquelas que colocavam o seu valor no transcendental, ou às vezes até na família, na esperança de rever a família, enfim. Conseguiam sobreviver. Muito interessante. Eu não consegui deixar de rir da placa de vídeo da Dior. Eu achei sensacional. Eu fiquei imaginando Jennifer Lopez, Antônio Bandeiras, placa de vídeo, Dior. Aquelas propagandas com panos esboaçantes, assim. E aí aparece a placa de vídeo, banhada a ouro. Cabelos ao vento, né? Cabelos ao vento. A Jennifer Lopez termina com placa de vídeo, Dior. Dolce & Gabbana. Mas amém. Diogo Monjais, passo o comentário para você. Ah, me vem à cabeça as frases de efeito. Pior do que tá, não fica. Né? Já entendeu. Olha, eu fico impressionado como os filhos de funcionários públicos brasileiros que têm um salário fixo e imutável, crescem na vida. Esses sujeitos precisam fazer, escrever mais livros para mudar a vida da população brasileira. Um vai dar merda ao luxo. Oh, perdão. Das fezes... Vamos manter a educação. Ao luxo. Das fezes de elefante. Ah, empresas gigantescas. O homem é uma máquina de sucesso. Preciso explicar como é que ele conseguiu isso. Agora a gente tem mais um. Parece que tem alguma coisa na água de Brasília. Tem alguma coisa por lá que só os filhos dessas autoridades conseguem sucesso espontântico. O sujeito tá vestindo uma casa de luxo. Eu bati a conta ali e bati uns dois milhões. O cara tá vestindo uma casa de luxo. Pra você chegar nesse nível, não é verdade? Ainda mais quando você veste para os outros. Isso que é um ponto interessante. O cara não compra ele, compra os outros. Não é porque é bonita. Porque, ó, ó, eu sou melhor que você. Ó, viu? É o meu avô dizer que é o vale quanto pesa. É uma expressão bem antiga. Olha, quanto o cara carregava no bolso, vale quanto pesa. É, olha, tudo isso só nos faz lembrar o tamanho do escárnio. Quanto eles cospem na nossa cara descaradamente. Quer dizer, parece algo que a gente pode tirar sarro. Porque a roupa é bonita ou não é bonita. Porque tem ou não tem dinheiro. Mas isso dá o todo o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Esse é o tamanho do problema. O sujeito... Ninguém questiona, quer dizer, e aí, como é que fica isso? Então, isso mostra o quanto eles estão confortáveis para viver no conforto bancado com o nosso desconforto. Eu acho que esse é o... Talvez seja a eleição mais relevante aí desse episódio grotesco. Enfim, não tenho muito o que comentar sobre ele. Nem comento. Então, não tenho nem comentar. Deixa pra lá. Obrigado, Diogo. Renato, algum comentário específico para fazer sobre esse episódio aí? A filha de Chaves alegou mesmo na justiça espanhola que ganhou um bilhão de euros vendendo a vó, não é isso? A gente não conversou isso aqui antes. Os bolichitos, toda hora dá confusão na Espanha, dá em Andorra. Porque um refugiado venezuelano, como garçom lá, encontra o filho, o sobrinho de Chaves, de Maduro lá, com bilhões. Isso vai acontecer com os brasileiros em um tempo, né? Tem coisas que são paralelos. O filho de Lula, que segundo o pessoal da Veja lá, limpava fezes no zoológico, em poucos meses não virou milionário. Centenas de milhões, agora tá bilionário com o esquema da Oi lá, que virou Portugal Telecom, né? Ele não virou bilionário com a Game Corp. E Lulinha, quando perguntaram ali, não, rapaz, ele é o Ronaldinho das Finanças, não é isso? Viu milhões aí em coisa de meses, de repente, de estagiário limpando cocô no zoológico. Virou multimilionário em meses. Não tem nada de errado. Não faz o que Lula disse, que ele era o Ronaldinho das Finanças? Pois é. Esse aí também deve ser o Ronaldinho das Finanças. Agora, é isso. Isso é normal, né? Nesse mundo aí de filho de político, filho de pessoas que tem... O cara fica bilionário. Ele diz que ele é vendedor da loja. Na rede social dele, ele diz que ele é embaixador. Ele me parece ser muito mais cliente e vendedor de coisa lá, do que vendedor de coisa, né? Agora, é isso. Mesmo o dinheiro, mesmo as pessoas endinheiradas, quando é dinheiro antigo, o filho dele vai achar isso ridículo. O filho dele vai achar isso ridículo. Você viu essa semana que o cara do Facebook lá, que também é outro esquerdista inveterado, né? Que também é outro cara altamente comprometido com esse esquema globalista, o Zuckerberg. Ele mesmo disse que o momento de maior luxo da vida dele não foi o bunker que ele tem para 100 anos, para 100 pessoas viverem embaixo da terra. O maior momento de luxo da vida dele foi a comer a carne que ele mesmo produziu. Com a floresta de macadâmia que ele plantou, na ilha inacessível às outras pessoas. Você vê que mesmo classe média, mesmo juízes, promotores, empresários brasileiros, produzir a própria comida com sua família é um momento de luxo, de alta nobreza, né? Na Náutica, por exemplo, o cara que tem berço, raramente o cara quer ter lancha, raramente o cara quer ter iate, o cara quer ter veleiro, né? Que é o dinheiro antigo, que é o dinheiro tradicional. É isso, quem nunca comeu, como é que se diz isso no bordão tradicional, quem nunca comeu melaço, quando come, se lambuza, né? Isso aí é coisa de novo rixe, meu irmão. Coisa de novo rixe, os próprios filhos dele vão ter noção. Não estou dizendo que não vai usar marca, mas não vai ser uma coisa relevante para eles a marca. Na hora que ele vai passar, inclusive, é muito claro com migrantes, pessoas que vieram de lugares pobres, a primeira geração é gorda e a segunda geração é forte. Você primeiro aumenta calorias e depois você aumenta a qualidade das calorias que você consome, né? Você vê o pessoal que foge para os Estados Unidos para qualquer lugar de lugar miserável, ele quer a primeira quantidade, depois que ele se satisfaz que ele se preocupa com qualidade, né? Isso é um ciclo natural. Agora, em relação a Cartago, em relação às catilinárias aí, que eles têm que morrer, não é isso? Em relação a esse negócio, só existe uma maneira, a gente não vai combater Cartago violentamente. Se você que está me ouvindo quer fazer a oposição real, você não quer pagar lagosta vagabundo, você não quer financiar a filha de Chaves, você não quer financiar a GameCorp, a única coisa que você pode fazer é vender tudo que você tiver no Legacy, é não pagar impostos voluntários à ditadura de exceção, é comprar Bitcoin. Meu livro está de graça, pode procurar lá de graça no Kindle, está em dezenas de marketplaces aí, livraria da Alexandre Costa, Amazon, Mercado Livre, procura lá. Bitcoin Redpill, tem um treinamento Bitcoin Blackpill na Hotmart, a porrada de lugar aí, tem todo o conteúdo de graça, o curso a gente só vende o suporte mesmo e o networking, aprenda a usar Bitcoin. Se você não aprender, você vai ser silenciado e depois você vai ser eliminado financeiramente. A única oposição real e uma estrutura, um estado de exceção é o desinvestimento, é você não ser comparsa. Você tem ações de empresa que fez o Lulinha ficar rico, você não tem, sua mão não está suja de sangue e merda? Quando você financia aborto, quando você financia transexualismo, cortar pênis de criança, sua mão não está suja de sangue e merda, é isso que acontece quando você paga impostos voluntários a uma ditadura gayzista, não é isso? Pois é, você não quer ser comparsa? Então pronto, você tem que aprender a tirar a sua riqueza desse ambiente, não é isso? E não é só comprar Bitcoin, é você aprender a comprar Bitcoin, fazer autocustódia, fazer sua renda fixa em stables, em sintéticos, não financiar vagabundo. O financiador de crime é às vezes mais imoral do que o próprio criminoso, não é? Mas só uma dúvida, Renato, você atualmente vive numa sociedade que se baseia nesse tipo de cobrança de impostos, você não tem como estar completamente fora, você tem parte do seu, vamos dizer, do seu investimento alternativo. de doação e roubo. É a vontade da pessoa que está... Pode ser que cumpra um sexozinho legal. A vontade, né? Impostos voluntários. Eu não pago nenhum imposto voluntário. Se hoje o cara resolver fechar minhas contas, eu tenho um saldo negativo de 160 mil reais. Ótimo, pode ficar com minhas contas, não é isso? Certo. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho ações, eu não tenho o CDB, não é isso? Eu não pago impostos voluntários a regimes que eu não considero que sejam decentes. Essa é a oposição real dos investimentos, não é isso? Os impostos de consumo não são voluntários, eu não tenho o que comer, não é isso ou não? Hein? Sim, é... Pode ser comparado com doação, não é isso? Estupro não pode ser comparado com sexo com sua esposa, não é isso ou não? Pode ou não? É a mesma coisa? Não. Hein? É porque é radical, entende? É extremo para a grande maioria. Eu estou ouvindo aqui, eu já te conheço, já acompanho o seu trabalho, mas para muitas pessoas esse discurso assim é muito radical, a maioria das pessoas não vai saber como agir, não vai saber nem o que fazer, assim, ah, não, peraí, como é que é? Não, a vida delas está baseada nisso. Isso que eu estou falando está demonstrado formalmente há 70 anos, chama Public Choice Theory, Teoria das Escolhas Públicas. Quando você enfrenta um estado de exceção, voto vai resolver o estado de exceção? Não vai. Você tem duas, três alternativas, submissão total e destruição, se você deu testa no passado, destruição espiritual, moral, financeira, né? É, fuga, você pode pegar as suas coisas e ir embora, qualquer país soviético morreu ou fugiu 20% da população, né? Em Cuba mesmo, já tem mais, tem 20% cubano morando fora, ou você pode dar testa, fazer, votar com armas. Votar com armas normalmente ganha o mais organizado, quem é mais organizado? A gente ou nossos inimigos, você vai morrer, não me chame, né? Você quer ser o macaco que vai mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Se você quer sobreviver financeiramente, você vai ficar financiando o Dior, roupa de 5 milhões de reais de filho de ministro? Você vai financiar filha de Chaves que ganha um bilhão de euros legalmente, na Avon, vendendo a Avon? Você quer financiar isso? Financie. Você vai pagar o preço. Vá, siga o pai da mentira, lago de fogo, lago de fogo não é só espiritual, não é físico também. Se você acreditar na mentira, você também vai ser destruído fisicamente, não é isso? Pois é. Se você quiser sobreviver, que sua família sobreviva, você tem que parar de financiar essa merda, desinvestir. Existem várias alternativas. Os judeus, durante muito tempo, gostavam de arte, ouro, só que ouro, antigamente, você levava de um lado para o outro. Você consegue tirar ouro do Brasil? Você consegue chegar no aeroporto e tirar ouro daqui? Pois é. O mercado de artes foi inflacionado, como foi muito bem mencionado, eu não lembro se foi pelo Diogo ou pelo Eduardo, pela lavagem de dinheiro, né? O filho do Biden lá caga na tela e o cara dá bilhões para dar a propina do Biden, não é isso ou não? Hein? Não aconteceu isso? Do Hunter Biden vender várias obras de arte de milhões aí, sem nenhuma formação artística, sem porra nenhuma, é isso. O mercado de artes é o nosso que depende de um estudo absurdo. Você sabe dizer se o ouro é puro? Se eu lhe der uma quantidade de ouro, você sabe dizer que é a pureza do ouro? Se vocês que são 1% da elite intelectual do mundo não sabem, imagine o cara da escória. Ouro e prata não vão voltar a ser moeda, né? Eles não vão voltar a ser dinheiro, eles estão sendo pesadamente demonetizados. Os imóveis no Brasil vão valorizar nos próximos anos com a população da cidade diminuindo? Como é que está o imóvel em Caracas lá? Não está a metade dos imóveis em ruínas? Pois é. Quem investir em ditadura de exceção, sejam assuntos, títulos, imóveis, vai encontrar o logo de fogo, né? Você está servindo ao diabo. Você não quer servir ao diabo? Desinvista. Tem várias formas. Eu ofereço uma alternativa mais fácil que é Bitcoin. É o único ativo na história da humanidade que eles podem te matar, mas não podem te roubar. Jesus disse, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. E ele não disse roubados, não é isso? Roubados aí é porque você quis, não é? Hein? Entendi. Está certo, Renato. A gente vai ter mais oportunidade para conversar mais a fundo sobre alguns temas específicos também como esse.